Salve, salve família gerações, beleza com vocês? Estou aqui na área com mais um dos nossos videozinhos bem básicos aqui para o canal Família, videozinho hoje lá tudo básico para mostrar para vocês aí, está vendo? Aqui são canárias supostamente fêmeas, tem algumas aí que são fêmeas aí com certeza, né? Inclusive estão disponíveis aí e a gente não vai estar utilizando elas nessa temporada Olha, pedurão de qualidade ali, bicho canta demais galera Olha Os bichos estão estourados, aquele ali é um dos que a gente não passa, né? Porque é presente, então vai ficar ali, olha Mas o bicho não para não, olha lá Pensa nos bichos que já estão ficando bons, olha lá, não para não galera, olha Como é o bicho desses bichinhos? Bom, mas enfim, o tema é outro galera, vou mostrar para vocês os negócios aqui Mas antes de eu mostrar, antes que eu me esqueça, pedi para você, você não está inscrito no canal? Dá essa moral para a gente aí, se inscreve no canal, não esquece de deixar as minhas notificações ativadas Para não perder as novidades que a gente sempre traz aqui para vocês Aquele likezinho maroto, que a gente sempre tem pedido aí para vocês Ajuda a gente na divulgação do nosso trabalho, beleza? E segue também a gente nas nossas outras redes sociais Tem o arrobatomgeracoys lá no Instagram Cleitão gerações no Facebook, beleza? E aí embaixo também tem o nosso WhatsApp para quem quiser participar das nossas rifas, brincadeiras e coisas do tipo, beleza galera? E também tem o nosso link da nossa lojinha online aí para vocês irem lá e dar uma conferidinha nos preços Que estão muito bons, graças a Deus o pessoal tem curtido bastante, beleza? Então ajuda a gente lá também Bom galera, isso posto, o que eu queria mostrar para vocês aqui? Galera, essa é a fase onde a gente começa a ter as surpresas Ontem vieram algumas pessoas aqui para buscar alguns canários E a gente estava aqui mostrando aquilo que eu falo para vocês Às vezes a gente passa como fêmea E quando vai ver é macho Então o que acontece? Aqui galera, em tese seriam todas fêmeas Mas eu estou até esperando que a gente consiga pegar aí para ver Acho que agora não, porque eu coloquei a divisória Eles estão estranhando um pouquinho Mas aquele cabuloso que está ali embaixo ali Que está junto com as fêmeas porque eu não tinha visto cantar Eu vi ele cantando, correndo aí atrás de fêmeas galera Aquilo ali é macho e já estourou o canto O que eu estou fazendo agora? Eu já estou preparando uma gaiola ali Já separei aquela gaiola ali Uma gaiolinha velha ainda Que a gente sempre usa aí de desafogo Separei aquela gaiola E vou estar separando esse aqui Porque ele já estourou Olha que anário lindo que ele é Olha lá Ele não é amarelo, tá galera? Ele é meio que um... Eu não sei essa cor aí da direita Qual é o nome dessa cor Mas ele é meio que um canela Meio enverdeado Olha lá Que bicho top E já estourou o canto galera Então eu já vou separar ele aí E colocar ele ali junto com aqueles outros ali Enquanto eu estava tentando observar Para ver quem que era o machinho que está cantando Que é bem esse da frente aqui Se eu chegar ali perto dele Agora ele sai voando Enquanto eu estava estudando Para ver quem que era o canarinho macho Me dei conta que esse de anilha branca Cadê ele? Cadê? 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 Tem uma anilha preta ali Tem uma anilha branca também Aí no meio que eu sei Ah, esse da ponta aqui Esse de anilha branca Que está ali No fundo aí Que está coladinho na grave aqui Também está cantando E estava junto com as fêmeas Ô Cleitão Mas você queria canarinho Há vinte e poucos anos E ainda não conseguiu decifrar A colega é macho A colega é fêmea Galera É tanto canário Que às vezes nem dá E outra É aquilo que eu sempre falo para vocês Sopracloaca Um monte de coisa aí Não tem muito como ter certeza Pelo menos para mim não Ah, quem bata o olho Já fala Esse é macho Esse é fêmea Para mim macho tem que estar cantando Através do canto Eu consigo decifrar direitinho Quem que é macho E quem que é fêmea Ou então em alguns casos de cores Por exemplo Como canelinha ali Eu sei que aquela ali é fêmea Quando é por exemplo Os vermelhos mosaicos Também dá para saber Mas agora Do mais galera Esses que a gente não consegue saber Através das cores É bem difícil saber Eu estou esperando Também esse bicho estoura Para vocês poderem ver Mas enfim No meio das fêmeas aqui Sobrou um monte de macho Olha ali Olha o flagro aqui Agora para vocês verem Olha ali Cantando ali também Em tese Eu pensei que era fêmea Mas agora Olha lá Olha lá Galera Nasceram muito mais machinhos Do que fêmea Na verdade Nessa temporada Olha ali Isso sem contar Galera O tanto de canário Que já foi como fêmea E no fim das contas Acabou sendo macho Aí o pessoal pergunta Coitado Mas por que você não está falando de fêmea Olha ali Mais um ali O último espanholinha Que eu julgava ser fêmea Olha ali Olha lá Cantando ali Olha o bichinho Essa temporada Galera O que deu de macho Não está no gibi Foram poucas É fêmeas Olha lá Em cima ali é tudo machinho Ali era fêmea Em tese era fêmea Ontem eu tirei quatro Fêmeazinhas que tinham ali E aí sobrou um Que estava cantando estourado Eu tirei ele Coloquei na daiola Já está até lá embaixo Na lojinha E só foi tirar o outro Esse aí também Já está cantando Então o que foi De canarinho macho Por fêmea Nessa temporada Não está escrito Aí os que a gente vai percebendo Que são machinhos A gente vai separando O resto fica aí E vai tudo como fêmea Aí o pessoal leva embora Quando chegar lá na casa dele Cleitão Coloquei o canário aqui Cleitão O bicho estourou o canto É macho Falo parabéns meu querido Sorte para você Se quiser trocar por fêmea Estamos à disposição Mas se quiser ficar aí Fique à vontade Mas agora Esse danadão aí Eu vou separar O da milha branca Que está ali cantando também Eu vou separar E esse aqui Que agora eu acabei de descobrir Agora junto com vocês Que também já está ali Querendo cantar Para a encrenca Também vou separar Como macho E aí os que vão sobrando Vão ficando como fêmea Mas confesso a vocês Que fêmeas Estão ficando Cada vez mais descassas Olha a coisa linda aí Vou aproveitar para separar Você vai aproveitar E pegar ele aqui Junto com vocês Já vou pegar ele Junto com vocês aqui Para mostrar para vocês Como bicho é bonito Tomar cuidado Para não deixar escapar Nenhum Deixa eu pôr na pausa Galera Porque como vocês acompanharam Na live a última vez Quase o Cleitão Deixou um escapar Deixa eu pôr na pausa Aqui pegar eles E eu mostro para vocês Legal família Já peguei ele Olha que canário lindo Olha que show de bola Estava ali como fêmea Nem sei dizer para vocês Que cor é essa aqui Mas é bonito o bichinho E estava estourado Eu vi ele correndo Atrás daquela branquinha Ali Tentando balar O bichinho ali Cantando Voando atrás dela Falei Mas é que bichinho Descarado Rapaz Não está nem começando A cantar O bichinho já estourou O canto Aí o que eu vou fazer Vou colocar ele Nessa gaiola aqui Esperar o bicho voltar Agora começar a cantar De vez Calma Calma Deixa eu pôr na pausa E colocar ele aqui Galera Aí ó Já está na casinha nova dele Agora daqui a pouco É só estourar o canto Olha a coisa ali Desse canário Filhotão também Está vendo E quase que foi por fêmea E já estando Estourado de canto Inclusive correndo Atrás das fêmeas Mas também nessa época Os canários já estão todos Vocês podem observar Olha só o estado Estão esses aqui Já está tudo Cantando estourado Esses dois vermelhos Que eu tenho aqui Pensa nos bichos Que são ignorantes Para cantar Galera E serão matrizes Para essa temporada Esses canários Para Dona Pátia Então show de bola Né galera Só para mostrar mesmo Para vocês Essa curiosidade Depois eu vou separar também E agora o pior É que agora nem lembro Qual que estava cantando aqui Agora lascou tudo Não lembro qual que era Eu sei que esse Larguei aqui É macho Agora O outro que estava cantando Que não era Larguei Me confundi todos São todos amarelos Não prestei atenção Na cor da anilha E me lasquei todinha Agora vou ter que ficar de castigo aqui Esperando para ver Eles cantar Beleza galera Vídeozinho rápido Curto mesmo Só para mostrar para vocês Olha lá o Dio Dio Como é que já estourou o canto Olha galera Pensa nos bichinhos Que estão voltando A ficar ignorante no canto Galera Não tem coisa mais gostosa Do que isso aqui não Bom mas é isso aí galera Agradeço a todos vocês Chegaram até aqui Deixa eu correr agora Terminar aqui Porque daqui a pouco O Pedreiro volta para terminar Olha como está ficando Show de bola lá fora Daqui a pouquinho O Seu Antônio volta aqui E aí eu não vou poder pisar Aqui no Canaril Até amanhã Então Ficamos por aqui Um forte abraço Agradeço a todo mundo Chegou até aqui Não esquece de se inscrever no canal E vai lá dar uma conferidinha Na nossa lojinha lá Beleza galera Da Família Gerações Link na descrição do canal E no topo dos comentários Tamo junto Fiquem todos na paz Forte abraço Até a próxima Falou